O acordo foi feito durante a visita do líder palestino Mahmoud Abbas a Caracas. Maduro anunciou a criação da Petro-Palestina, uma aliança entre a estatal venezuelana PDVSA e a Palestina. Segundo as informações iniciais, a Venezuela vai enviar aos palestinos um primeiro carregamento de 240 mil barris de diesel e outro de petróleo, cuja quantidade não foi especificada. Ainda no encontro, Maduro também aceitou apoiar o ingresso da autoridade palestina com status de observador nas organizações integradas por países latino-americanos e caribenhos como Unasur, Alba e Selak.